Boa tarde galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a grande pergunta da história brasileira. O Brasil foi descoberto ou tomado? A história tradicionalista diz que Portugal descobriu o Brasil. Será que tem uma veracidade nessa afirmação? Então, do ponto de vista político, o Brasil foi uma descoberta portuguesa, porque foi Portugal que não mergulhou o território de Brasil. Contudo, foi uma conquista portuguesa do ponto de vista prático, porque tomou o território antes dos tupis, dos guaranis, dos tamanhos e diversas tribos nativas para se formar a nação brasileira. Contudo, há que se ter uma ideia de que o elemento político, do ponto de vista do elemento político, devido a questão de Portugal ter nomeado o Brasil, foi uma descoberta portuguesa. Contudo, para que houvesse essa descoberta, houvesse essa nomeação, teve que conquistar o que veria ser o território brasileiro. Por isso, para além da pergunta, quem descobriu o Brasil devemos usar a seguinte afirmação, que quais são os elementos políticos e práticos inseridos nessa pergunta? O papel do professor e do professor historiador é fazer o aluno indagar sobre essas questões. O Brasil é mais do que tudo uma ideia que surge com os portugueses. O Brasil, enquanto nação, mas enquanto território, não foi uma descoberta, foi uma conquista. A base, através da derrubada do sangue, da opressão do colonizador sobre as tribos, sendo que a maioria foram extintas pelo colonizador, que implementou uma política de exploração territorial das colônias. seifando vidas, trazendo bactérias que o íntimo não estava imune às bactérias e, dessa forma, conquistando o que é o território brasileiro. Por isso, reflita mais sobre o contexto da história tradicional e vai para além da questão média de pensar quem descobriu o Brasil. inserido os elementos políticos, social, econômico, tudo incluso nessa pergunta que vocês se darão muito bem nos concursos, nos vestibulares, na prova do Enem, entre outros exames existentes na sociedade. E, no mais, tenha uma boa tarde e não se esqueça. Jovem! E, no mais, tenha uma boa tarde e não se esqueça.